E aí galerinha do youtube aqui é o Paul trazendo mais vídeo pra vocês aqui no canal dessa vez build né a nova build aqui do Júlio César pegando todas as três árvores de habilidade né no caso dos talentos se você é novo aqui no canal se inscreva né pra poder ficar por dentro de todas as dicas aqui do Wise Observe os eixo BR né esse jogo aqui ele é pra Android e pra IOS então assim essa build aqui é uma build full no caso level máximo level 50 irei trazer todos os build aqui pra vocês aqui de todos os comandantes dessa forma agora né somando e multiplicando né passo a passo se o vídeo ficar muito grande eu peço que vocês vejam até o final né porque no caso eu terei que explicar várias coisas aqui né do jeito que eu fiz então vou mostrar pra vocês aqui em talentos é como vocês podem ver a build tá focada aqui nas três árvores de talento pros três cantos no caso direita e esquerda e pra cima né conquistador ataque e liderança então assim eu vou falar quantos por cento de ataque ela dá de velocidade, de defesa, de raiva e assim por diante então se você é novo aqui no canal se inscreva igual eu já falei né pra ficar por dentro de todas as dicas aqui do jogo se você querer jogar você pode baixar no seu IOS ou então no seu Android no caso eu jogo no computador utilizando o aplicativo de Android no caso se vocês querem baixar eu uso o MemoPlay mas tem o Nox, tem o BlueStack, BlueStacks né então assim sem mais enrolação solta a vinheta e vamos pro vídeo então galera vamos começar o vídeo aqui agora aqui né como vocês viram a dica já do começo que essa aqui é a nova build aqui nas três árvores de talento no caso né e se o vídeo ficar muito grande eu peço vocês que vejam até o final entendeu porque tipo assim eu vou tentar explicar o máximo possível do jeito que eu preciso essa build aqui essa build aqui ela não é focada pra atacar a cidade né no caso essa build aqui ela é focada em atacar membros no território no caso andando no mapa ela é uma build de ataque pra defesa no caso do seu território ou então pra evento que nem o Arca de Ossilis então bora começar aqui eu já fiz a soma aqui de todos os atributos no caso né de porcentagem tá aqui no bloco de nota então eu irei falar aqui vou lendo o que ela vai dar e se vocês gostar curta esse vídeo aqui né pra poder divulgar pra novas pessoas que estão querendo jogar aqui o jogo aqui o Eyes of Civilization no caso né então bora começar aqui em liderança né em liderança eu foquei nessa região aqui no caso eu peguei aqui o ataque de todas as tropas né que aumenta 0,5% e depois eu subi pra cima no caso então eu tenho 0,5% de ataque peguei também aqui a defesa de todas as tropas né no caso lá não é 1% é 0,5% aí quando você coloca os dois pontos você já vai ter 1% já de defesa de todas as tropas né e pra frente eu peguei aqui né no caso essa erva aqui da medicina né que é no caso melhorar o efeito de cura recebido pelas tropas né no caso tem 9% de cura deixa eu... eu não quero fazer o vídeo muito longo né porque tipo assim as vezes vocês não gostam de ver o vídeo muito longo então eu vou tentar falar um pouco mais rápido aqui e depois aqui eu vou passar aqui o cálculo final né no caso de todo ataque de toda velocidade de todo dano recebido no caso né redução de dano de cura eu peguei aqui a defesa de todas as tropas de novo no caso né tá aqui aumenta a defesa de todas as tropas em 1% né 1,6% né no caso colocando os três pontinhos no caso dele peguei também aqui né é o armado né armado até o dente né quando ele quando o exército liderado por este comandante né quando tiver três ou mais tipos de unidade diferente todo dano causado é aumentado em 3% então no caso eu ganhei mais 3% de ataques né usando três tipos de marcha eu vou levar arqueiro, cavalaria e infantaria parte impressa daqui né ir oculta concede 6 de raiva né no caso né liberando os três pontos então tem 6 de raiva para quem não sabe o que é raiva raiva ela funciona como se fosse encher a passiva do seu comandante se você tem raiva ele vai aumentar a passiva mais rápido e vai dar a passiva mais rápido quando ele estiver brigando a velocidade da marcha né no caso aqui aumenta a velocidade da marcha de todas as unidades lideradas por este comandante em 6% liberando os dois pontos no caso eu já liberei os dois pontos aqui então aumenta já os 6% já e a de cima é aumenta a velocidade de novo então no caso eu ganhei mais 6% ou no caso ficou 12% já de velocidade de marcha e foquei né no caso depois da habilidade né proeza estratégia depois de usar uma habilidade aumenta a defesa de tropas em 20% pelos próximos 2 segundos então no caso aqui ele vai pegar toda vez que ele usar a habilidade dele ele vai ter 20% né de defesa a mais né por 2 segundos quando ele estiver no campo de batalha peguei também aqui né ataque de todas as tropas no caso peguei mais 1% de ataque né aumenta o ataque de todas as unidades lideradas por este comandante em 1% e eu tô focando até chegar aqui em todas as tropas é aí depois eu peguei aqui o recruta né fresco fresco recruta fresco é novato então convidei colocar recruta novato aumenta a capacidade máxima de 3% né no caso tipo de tropas é de tropas é aumenta a capacidade máxima de tropas em 3% então se você leva 100 mil tropas vai aumentar 3% nessa 100 mil no caso eu acho que vai aumentar mais 3 mil tropas então você vai levar 3 mil tropas a mais no seu comandante aí eu peguei esse aqui da feite né que é vida de todas as tropas aumenta a vida de todas as unidades lideradas por este comandante mais 1,5% né no caso então eu tenho 9% de cura e já tem mais 1,5 aqui de vida né das tropas aí eu finalizei aqui pegando blindado até os dentes né né quando o exército liderado por este comandante quando tiver né 3 ou mais tipos de unidades diferentes todo dano recebido é reduzido em 3% então no caso ele ta focado em ataque ta focado um pouco em cura e um pouco de vida máxima só na parte da liderança agora vamos focar para a parte aqui do ataque do ataque eu não peguei muita coisa né porque pra cá eu não queria pegar mais as outras coisas então eu peguei só o necessário eu peguei aqui de novo o ataque de todas as tropas né 0,5% juntando com o da liderança aqui de cima já vai dar 1% já no caso de do dano de ataque né pegando só esses dois aqui e peguei os três pontos aqui da frente né o ataque de todas as tropas aumenta o ataque de todas as tropas liderada por este comandante né em 1,5% pegando os três pontos agora vamos partir para a parte de baixo na parte de baixo que eu peguei a defesa no caso aqui aumenta a defesa de todas as unidades lideradas por este comandante o ataque em 1,5% pegando os três pontos também aí agora eu passo aqui o resultado final aqui de todos os atributos peguei aqui essa junta blindadas né no caso é um buff que reduz o dano né reduz todo o dano recebido em 1,5% então no caso ele faz parte da defesa e finalizei aqui embaixo na defesa de todas as tropas né aumenta a defesa de todas as unidades liderada por este comandante 0,5% agora vamos partir para o lado conquistador aqui o lado conquistador eu peguei a mesma coisa aqui né no caso primeiro buff né inclui para os três lados que aumenta o ataque de todas as tropas né no caso né liderada por este comandante 0,5% então somando as três as três árvores no caso aqui já vai dar 1,5% de ataque você pegando só essas três aqui peguei essas três aqui de cima aqui no caso que é a defesa né defesa de todas as tropas aumenta a defesa de todas as unidades liderada por este comandante né é 0,5% como eu peguei os três aumentou 0,5% da defesa e mais para baixo aqui eu peguei o ataque de todas as tropas de novo né no caso como essa build que ela para poder fazer ataques em evento e defender o reino e não atacar a cidade o Júlio César aqui eu não estou utilizando ele para fazer reino em cidade nem atacar a cidade eu estou utilizando ele para poder fazer ataques em mapa né essa build que é para mapa no caso se você querer fazer ela para atacar a cidade depois eu vou trazer a build aqui para atacar a cidade no caso aqui aumenta o ataque de todas as unidades lideradas por este comandante em 0,5% pegando os três pontos chegando até 1,5% peguei aqui a cervejinha no caso né porque todas as pessoas antigas gostavam de uma cerveja enquanto o exército liderado por este comandante estiver com mais de 90% de força aumenta né no caso todo o dano causado em mais 9% então assim ó quando se você está com 100% de tropa você está atacando os caras e você começa a perder tropa ali no caso vai começando a ficar ferida você vai aumentar o dano aqui em 9% e depois peguei aqui o escudo pequeno né que reduz o dano de contra-ataque em 9% né no caso no caso esse aqui é assim se alguém estiver andando no mapa e alguém foi te atacar então vai reduzir o dano em 9% no caso se alguém encostar em você na marcha e o próximo aqui eu peguei aqui vida de todas as tropas né no caso aumenta aqui 0,5% da vida de todas as tropas peguei aqui o ataque de todas as tropas de novo né aumenta o ataque de todas as tropas em 0,5% chegando até pegando os três 1,5% e finalizei aqui embaixo aqui pegando aqui o buff né no caso de velocidade da marcha né com mais 6% no caso que vai dar 18% então agora que vou passar o que eu somei aqui no caso vou dar uma ida aqui para o bloco de nota aqui para poder falar quantos porcento vai ficar recebendo aqui de ataque de velocidade de cura né e de outras coisas aqui que eu até esqueço o nome que é muita coisa que a gente tem que ler aqui então no caso aqui ó é o ataque de todas as tropas ela ficou 8,5% de ataque a redução de dano recebida é de 4,5% né no caso de redução de dano e a defesa de todas as tropas aqui é de 6% de defesa de todas as tropas e a capacidade máxima de todas as tropas aumenta 3% no caso se você está levando 100 mil tropas vai aumentar para 103 mil tropas o fator de cura dela está de 9% aumenta vida aqui está de 1,5% e aumenta vida de todas as tropas tem 6% de raiva ou tem mais 6% de raiva e é a velocidade da marcha que chega até 18% de velocidade da marcha e o dano da habilidade ela aumenta mais 20% no caso do dano da habilidade e aumenta também o dano causado em mais 9% então essa build aqui ela é para fazer ataques em mapas e eventos não é para poder você fazer ataque em rei em cidade ou então atacar a cidade e outro governador eu vou trazer build de novos comandantes dessa forma aqui pegando as 3 árvores de talento no caso pegar uma build mais focada usando as 3 árvores porque pegando só 1 as vezes dá ruim então assim espero que vocês tenham gostado aqui dessa build aqui que eu trouxe no caso eu vou colocar aqui no título aqui C.L.A. no caso pegando as 3 árvores no caso eu estou abreviando aqui conquistador, liderança e ataque e depois eu vou trazer live aqui no canal de outros jogos de Wise também fiquem com Deus, abraço do Paul e até o próximo vídeo Fui!